As boas notícias que você prometeu ontem aqui, boa tarde, Renato. Nós prometemos, né, meu querido João Paulo Mestre, em segunda-feira tem mais, hein. Mais boas notícias, tem jogo domingo. Que empolgação, hein. É, mas o jogo ontem foi espetacular, foi pra acabar, testar qualquer cardíaco. Três defesas de pênalti, Criciúma teve na frente duas vezes, deixou a vantagem escapar no jogo normal. Depois nas penalidades teve mais duas vezes na frente, deixou escapar, mas aí o São Gustavo apareceu. Melhor atuação do goleiro, disparado, melhor em campo. Não o principal, mas um dos grandes responsáveis. Afinal de contas, um jogador muito questionado pelo torcedor, o Eduardo, por exemplo, fez gol. João, tem tudo pra ser o jogo de redenção do Criciúma na temporada e a partir daí, rumo à Série B. E sorte, um pouquinho de sorte não faz mal pra ninguém, né. No sorteio, pegar aí um ABC, um Juazeirense. E por que não chegar às quartas de final da Copa do Brasil? E a supernoite de quarta-feira foi assim. E nós acompanhamos tudo. A carriata já anunciava. A noite seria especial. Logo no CT, os torcedores se concentraram pra dar força aos jogadores. Os carros seguiram rumo ao estádio Heriberto Wilson, acompanhando o ônibus do Criciúma. Festa nas ruas e também nos prédios. A Copa do Brasil é especial para o torcedor. Com a bola rolando, um jogo disputado se desenhava. Nos primeiros minutos, poucas oportunidades e dois times cautelosos. O jogo foi esquentar mesmo, só depois dos 20 minutos de bola rolando, quando o América tentou chegar, mas a zaga do Tigre afastou. Na sequência, falta para o Criciúma. Dudu Figueiredo cobra, mas ninguém chega pra concluir. O Tigre insiste, até que aos 28 minutos, em jogada pela esquerda, Helder cruza. A zaga do América afasta mal. E a bola sobra pra Eduardo, que com calma, manda pro fundo da rede. O Tigre tentou o segundo, com um belo chute de Dudu Figueiredo, mas a bola subiu demais. Até que aos 41 minutos, o América coloca pressão na área tricolor. E Gustavo faz um cruzamento perfeito, pra um golaço de Ademir. Um a um. E termina assim o primeiro tempo. Na segunda etapa, o Tigre já começa pressionando com um minuto de jogo. Dudu cobra falta, mas ninguém chega na bola pra colocar pra dentro. Aos 5 minutos, escanteio. Confusão na pequena área. E o zagueiro Marcel Scalesi coloca pra dentro de joelho. O Tigre abre vantagem novamente. O América começa a ir mais pro ataque, buscando o gol de empate. Aos 11 minutos, Ripamar tenta, mas é travado pela defesa do Tigre. Aos 22, mais uma vez o América chega, com o Ale, mas o chute saiu fraco. Até que aos 28, Bruno Nazário faz bela jogada pela esquerda e cruza pra Ademir complementar. O América empata 2 a 2. E o Ademir tava querendo mesmo. Aos 33 minutos, ele cobra falta e Gustavo defende. O jogo foi até os 51 minutos, mas ficou por isso mesmo. Com o empate, a partida foi pros pênaltis. E foi aí que nasceu o grande nome da noite. Ademir até que poderia ser, afinal, camisa 10 do América fez dois gols. Mas o protagonista é do Tigre. E logo na primeira cobrança, ele começa a aparecer. Bruno Nazário converte para o América, mas o goleiro Gustavo acertou o canto e por pouco não pegou. E aí começa a aparecer a estrela do cara. O zagueiro Eduardo bate e Gustavo pega a primeira. Dudu Figueiredo cobra para o Criciúma e o goleiro Matheus defende. Mas o Tigre tem Gustavo, que pega a segunda, na cobrança de Leandro Carvalho. E olha o drama aí, Helder bate e erra, mandando pra fora. Só que a noite era dele mesmo. Gustavo, que defende o terceiro pênalti seguido. Chute de Ramon e lá estava o camisa um tricolor. O zagueiro Marcel Scalese cobra o quarto pênalti para o Tigre. Converte. O América faz mais um com Ian Sassi. E na última cobrança, PH tinha responsabilidade. E ele bateu bem demais. Bola na rede e Criciúma classificado. São mais R$ 2.700.000 na conta do Tigre. Em uma noite inspirada do goleiro Gustavo, que pegou três pênaltis, o Criciúma avança de fase na Copa do Brasil. Consegue colocar um bom valor no bolso. E agora já pensa na sequência da temporada. Tanto da própria Copa do Brasil, quanto da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a gente fez também um grande jogo. Acho que a gente foi merecedor. As duas partidas nossas, principalmente taticamente. E principalmente os jogadores obedeceram tático. Então acho que isso e a entrega deles foi sensacional. Se não tiver essa entrega, e eu falei para eles na palestra, se não tiver entrega não vai chegar a lugar nenhum. Então os jogadores se doaram o máximo, conseguiram um grande feito. Passar pelo América, um time de primeira divisão. Onde que já jogam junto há um ano e meio, dois anos, com o mesmo treinador. E é difícil. Mas acho que o Criciúma foi merecedor da classificação. A Criciúma foi merecedor da classe.